Bolsonarismo é igual a aremovedista, depois que entrar nele, quanto mais você se mexe, mais afunda. Parece que Jojonaro Todinho não entendeu essa lógica e continua esperneando e dobrando suas apostas. Agora caçou confusão até com a Xuxa. E adivinha o que está acontecendo? Ela segue perdendo e perdendo cada vez mais contratos. Dessa vez um contrato milionário com a marca de cosméticos Avon. Afinal, como é que Avon vai ter como uma de suas representantes de marca, alguém que agora está dentro de um grupo que não se maquia? Pois é, afinal a gente sabe que as mulheres bolsonaristas, em especial as suas representantes, como Michele Bolsonaro, como aquela candidata ultra-bolsonarista extremista lá de Curitiba, elas fazem uma espécie de cosplay de Margaret Thatcher, aqueles cabelos que é puro laque, aquelas caras para poucos amigos espantando como se para ser de direita você precisasse ser mal-humorado e feio. Pois é, Jona Jojo Todinho está entrando no barco furado, cada vez mais afundando, e mesmo que tenha ficado rica nos últimos anos, é sempre bom lembrar que a fama é implacável. E para manter a alta exposição, a alta rotatividade, que demanda muito dinheiro, provavelmente se ela não mudar o curso das coisas, vai começar a quebrar a cara e pode terminar pobre novamente. Porque afinal está mais do que claro que a dona Jojo Todinho aparentemente saiu da pobreza, mas a pobreza não saiu dela, em especial a pobreza de espírito, já que está sempre se achando a última bolacha do pacote, ofendendo a tudo e a todos, sem entender que aquele tipo de discurso da autenticidade a partir da boca sujida, da autenticidade a partir da boca podre e ofensiva já não está agradando mais como agradava no passado. O mundo é outro, as pessoas têm novos objetivos, querem crescer, melhorar de vida, prosperar, e não quer essa coisa de gente, barraqueiro, lavando roupa suja o tempo inteiro. Ela era a musa da turma, que era dos identitários, que estavam ali abandonados, e então quando ela gritava eles se sentiam representados. Agora que eles perceberam que ela é a mais uma a tirar pedra neles, por que eles continuariam com ela? E quando ela olha do lado de lá, não parece não achar muita gente disposta a embarcar numa espécie de Gabriel Monteiro de saia. Portanto, Jojo Otorim, é bem provável que até a sua pretensa carreira na política não vá ter grande sucesso. Basta a gente olhar o desempenho dos candidatos bolsonaristas raízes que precisam sair com fotinha com o Bolsonaro e família do lado do Santinho, como eles tiveram um desempenho bastante acanhado nas últimas eleições. Quem teve um grande sucesso foi o Centrão e outros da direita mais moderada, mas gente que precisa ficar colando na imagem do Bolsonaro para se autopromover só queimou o próprio filme, até porque a taxa de rejeição dele é altíssima. E lembrando, Jojo Otorim, se você é alguém que vende produtos com a sua imagem, o pior dos mercados do mundo é ser bolsonarista, porque essa gente não gosta de consumir. Essa gente, além de viver de pose, de ter de fingir que tem dinheiro sem ter, essa gente não consome, Jojo. E como é que você vai ser a porta-voz, garota-propaganda para vender produto para quem não compra? Pois é, está quebrando a cara, vai continuar quebrando a cara sem continuar dobrando a aposta. Afinal, aquele que cospe no prato que comeu costuma ter muita dor de barriga depois. E você, o que pensa a respeito? Deixe aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like. E vamos juntos ficar esperto com as Jojonaros da vida, que fingem estar de um lado e quando é só ter o primeiro vento, a primeira indisposição, já começa a abandonar o barco e pular para o barco do vizinho. E aí E aí